E hoje a gente vai testar a linha de argiloterapia da marca Pobre Juan Professional. A linha, gente, especialmente desenvolvida pra quem tem oleosidade no couro cabeçudo, né? Que é o meu caso. Essa máscara, ela é aplicada no couro cabeludo. Oi, gente! Eu sou a Tami, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Vocês estão vendo aqui que eu estou com o cabelo grudado na cabeça, né, gente? E olha isso aqui, olha esse caimento. Olha esse caimento! Que que é isso? Gente, é assim, o combo perfeito pra falta de autoestima. Mas eu comecei o vídeo assim, parecendo um estrupício, porque a gente vai testar uma linha nova. Gente, olha isso aqui! Que gracinha! Hoje a gente vai testar a linha de argiloterapia da marca Pobre Juan Professional. Uma linha, gente, especialmente desenvolvida pra quem tem oleosidade no couro cabeçudo, né? Que é o meu caso. Olhem só que bonitinho essa embalagem. E, gente, essa daqui que eu vou testar com vocês é a de argila verde, tá? Que é pra oleosidade. Porém, galera, tem algumas outras opções aqui, ó. Vou ler pra vocês. Tem a de argila rosa, que é pra cabelos secos. De argila roxa, pra cabelos descoloridos. E argila preta, pra cabelos fracos. Ou seja, né, pra queda. Calor! Gente, eu só tô fazendo 30 graus. Aí vocês já imaginam, né? Cabelo oleoso mais calor. Gente, uma coisa que eu tô, assim, muito curiosa é que essa máscara, ela é aplicada no couro cabeludo. Eu nunca testei uma máscara que você pode aplicar no couro cabeludo. Principalmente num caso de cabelo oleoso, né? Então eu tô muito ansiosa pra ver o resultado. Então agora, gente, vamos para o banho, né? Tomar um banho, tirar essa caatinga. Eu estou até envergonhada. Eu falo um pouquinho mais sobre cada produtinho enquanto eu estiver testando, tá bom? Bora! Então vamos lá, gente, pro banho. Vou falar algumas coisinhas sobre os produtos pra vocês entenderem melhor. Uma vez por semana eu não aplico o pré-shampoo. E dessa vez foi um desses dias. Eu não passei o pré-shampoo, tá bom? O shampoo de argila verde, gente, ele é sem sal. Tem o pH neutro. E ele tem pouco sulfato. Eles usam um sulfato mais fraquinho. Ou seja, ele vai fazer uma boa limpeza no cabelo. Mas sem deixar ressecado, sem deixar com aquele aspecto de shampoo anti-resíduo, sabe? Pra auxiliar na limpeza, eu vou usar a minha shampoo brush. O link dela vai estar aí na descrição. É muito legal porque ela ativa a circulação, faz uma massagem e auxilia ali na limpeza do couro cabeludo. Muito legal. Num modo de uso, eles pedem pra gente lavar o cabelo duas vezes, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. A fórmula desse shampoo, gente, é uma fórmula ultra delicada. Contém uma potente combinação de ativos que proporcionam maciez, brilho e o toque natural aos fios. Depois que eu enxaguei, eu já vim passando novamente, esfreguei o couro cabeludo bem bonitinho, bem certinho. Dessa vez eu não usei a shampoo brush de novo. Lavei só com as pontas dos dedos mesmo. Lembrando que a gente não pode esfregar o couro cabeludo com as unhas, tá? É só com as pontas dos dedos. Porque senão você pode acabar machucando o seu couro cabeludo e também pode dar uma caspa danada, gente. Vira um caos. Essa sou eu, gente, sentindo a sensação gostosa do mentol que contei no shampoo. Então quando você lavar o seu cabelo com ele, você vai sentir aquela sensação de house, sabe? Quando você chupa um house, daí você bebe água ou você respira, dá aquela ardidinha boa. Então é a mesma coisa, é muito gostoso e também dá aquela sensação de limpeza, sabe? Aquela coisa bem fresh. Gente, olha o barulhinho. Tá muito limpo. Eu amo quando o shampoo deixa essa limpeza no couro cabeludo, sabe? Que você sabe que tá lindo. Após lavar os cabelos duas vezes, eu tirei o excesso de água com a toalha. Lembrando que não pode esfregar. Só dá algumas apertadinhas ali pra tirar o excesso de água mesmo. Agora falando sobre a máscara, que é o que eu mais tava curiosa, gente. A máscara contém argila verde, extrato de gengibre e manteiga de cupuaçu. Que é extremamente antioxidante e também cheio de vitaminas. Como por exemplo, A, B, C. E gente, tão vendo essa cor bem verdinha? Essa cor é natural da argila verde, tá? Pois a máscara não contém corantes. Gente, como eu havia falado pra vocês antes, essa é uma máscara que pode ser aplicada, que deve ser aplicada no couro cabeludo. Eliminando fungos, estabelecendo o pH natural e assim diminuindo a produção do sebo excessivo. Então eu apliquei ali no meu couro cabeludo, massageando sempre. Também passei no comprimento e nas pontas pra gente conseguir ter um detox aí bem legal no cabelo todo. Desembaracei com bastante delicadeza, bastante cuidado, porque quando o nosso cabelo tá molhado, gente, ele fica mais sensível. Então tem que tomar cuidado. Depois eu já ennovei ali também o meu cabelo todo. Feito isso, coloquei a minha toquinha e deixei agir por 15 minutos, assim como pede na embalagem. Passados 15 minutos, eu enxaguei completamente o produto. Tem que enxaguar bem direitinho, tá, gente? E olha só que interessante. Apesar de ser uma máscara detox, ela deixou o meu cabelo desmaiado. Retirei novamente o excesso de água com a toalha. E olha só como meu cabelo ficou soltinho, gente. Não ficou palhoso, não ficou ressecado. Então agora vamos passar o condicionador. Nesse caso, é indispensável, tá bom? Porque a argila, ela faz um detox no seu cabelo. Então deixa um toque um pouquinho mais seco do que o normal. Então a gente não pode dispensar o uso do condicionador nesse kit, tá bom? Então eu apliquei o meu condicionador bem bonitinho, sem encostar na raiz. Diferente da máscara, o condicionador não pode encostar na raiz, tá bom? Fiz ali um enluvamento rapidinho e deixei agir por 5 minutos. Assim como pede na embalagem também. E passados 5 minutos, eu enxaguei completamente o produto também. Nada de deixar um pouquinho aí no cabelo, hein? Tira tudo. Prontinho, gente. Agora sim. Gente, tem um cheirinho tipo de shampoo de salão. Sabe quando você lava o cabelo no salão? Que o cabeleleiro nunca te conta qual shampoo que ele usou? Então... Me lembra muito o cheiro, sério. Agora, gente, eu vou testar o finalizador também da Pobre Juan. E, gente, sério, olha que produto bonito. Olha isso. Muito bonito. Ele é um finalizador, né? E ele proporciona diminuição do frizz e um brilho extremo. Ele contribui para a hidratação e nutrição. Com o aplicador em spray, que é enriquecido em depantenol, que ajuda a recompor as estruturas danificadas e frágeis dos fios. Tratam e suavizam, ajudando a reduzir as pontas duplas para uma finalização profissional. Leve e sem enxágue. É um aliado nos cuidados aos cabelos. Agitar bem. Ai, ele é muito lindo. Olha isso aqui, ficou azul. Meu cabelo tá começando a querer secar. E, gente, olha só como tá secando as pontinhas. Que lindo! E essa linha, gente, é uma linha que é recomendado você usar só uma vez por semana, né? Então não é legal você ficar usando, assim, toda vez que você for lavar o cabelo. Bom, eu vou esperar meu cabelo secar mais um pouquinho. E aí eu volto com as considerações finais e com o resultado final. Gente, cabelo seco. E olhem esse resultado. Olha só o brilho. Olha isso, tá muito brilhosinho. Eu queria que vocês pudessem sentir a maciez desse cabelo. Eu tô falando sério. Cheirinho também impecável. E olha isso, deixou até o meu cabelo mais liso. Eu bati o secador com o jato mais friozinho. E... Mas eu não fiz escova, tá? Ele tá lisinho assim porque, tipo, ele deu uma derretida no meu cabelo. Real, oficial. Olha isso, ficou até liso. Olhem. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão vendo? O meu cabelo está falando por si só. Ó. Eu senti, gente, que essa linha, tipo assim, ela hidrata na medida certa e tira a oleosidade na medida certa. Sabe a medida perfeita? Porque, olha, a raiz tá limpinha, como vocês estão vendo. Meu cabelo não tá pesado. Pelo contrário, tá super molinho. Bem limpinho mesmo. Vocês viram quando eu lavei, né? Ficou até dando aquele barulho. Mas as pontinhas do cabelo não estão ressecadas. O que é, tipo assim, é bem difícil achar tudo isso em um único shampoo, né? Geralmente, quando eu lavo meu cabelo com um shampoo bem potente na raiz, as pontas ficam meio destruidinhas. E não aconteceu. Gente, sério, eu tô muito apaixonada por esse produto, juro. E eu amei a experiência de colocar a máscara na raiz. No começo eu estranhei um pouco, tipo, parecia que ia ficar oleoso, assim. Quando eu tava aplicando, eu fiquei, tipo, putz, grilo, acho que não vai funcionar. Porque vai ficar oleoso. Porque o meu cabelo, eu não posso aplicar nada na raiz. Só o shampoo. Se não, eu acabo de terminar de lavar e ele vai tá oleoso. Mas, olhem isso, secou o cabelo. Tipo assim, nem parece que eu apliquei uma máscara na raiz, né? Eu já vi algumas meninas aplicando argila pura mesmo, sabe? No couro cabeludo. E eu vi o trabalhão que dava. Tipo, tinha que aplicar com pincel, separava mechinha por mechinha, aplicar um trabalhão. Então, eu acho que se você é esse tipo de pessoa que gosta de aplicar argila no couro cabeludo e tal, esse produto vai ser perfeito pra você. Porque não precisa ter toda aquela trabalheira de aplicar argila pura no seu cabelo. Tipo, você só pega o produtinho, massagia ali na raiz e você vai ter o mesmo resultado. Ou até melhor, né? Porque é uma máscara apropriada pra isso. E além da argila, ela contém ainda outros componentes que vão ajudar aí no seu couro cabeludo. Então, assim, sério, a minha experiência foi ótima. Eu tô muito feliz. Então, a linha de argila terapia da Pobre Juan está aprovadíssima. Tá mais do que aprovada. Podem comprar, podem confiar. Esse shampoo... Essa linha, na verdade, vai entrar pros meus favoritinhos, pros meus queridinhos. É bem difícil falar isso sobre um produto, gente. É porque eu realmente amei esse daqui. O link da loja, o link dessa linha maravilhosa vai estar aqui na descrição. Entrem lá, vão dar uma olhadinha lá na loja, vão conhecer. Tem vários outros produtinhos legais. Não esqueçam, gente, que essa linha aqui, ela tem de outras argilas, tá? Tem pra cabelos com queda, cabelos com química, né? Descoloridos. Então, dá uma olhadinha. Antes de comprar direto logo da argila verde, escolhe qual que combina mais com o seu tipo de cabelo. Que eu aposto que você vai amar. Vou deixar aqui na descrição também o Instagram da loja. Vão lá seguir. Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, comentar alguma coisa pra eu saber da sua existência. Porque eu não consigo ver quem dá like, nem quem assiste o vídeo. Eu só consigo ver quem é você se você comentar. Então, comenta alguma coisa. E também não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!